O futuro já aconteceu e o livre-arbítrio não existe, não é misticismo, é a última fronteira da ciência E ela diz que o futuro de certa forma já está escrito Senhoras e senhores, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto Hoje vamos entender algo novo sobre o futuro Em que vários autores dizem que ele já aconteceu Que o livre-arbítrio, como é descrito na Bíblia, realmente não existe Existe um lugar mágico onde o tempo não passa no mesmo ritmo para todo mundo Nenhum relógio marca a mesma hora e o futebol, na verdade, é um caos Enquanto um torcedor brasileiro vê Neymar partindo para uma grande área Com uma bola totalmente dominada Outro em outro lugar, em outra dimensão, já viu isso acontecer Para alguns, o jogo nem começou Para outros, já aconteceu há 50 anos E isso verdadeiramente dá um nó na sua cabeça No mundo desses, o que ainda é futuro para você já estaria gravado na memória do outro Seu filho pode nem ter nascido Mas para o vizinho da direita, ele já tem 6 anos Para o da esquerda, ele já tem 20 E foi contratado exatamente para jogar no Barcelona Se isso já aconteceu para outra pessoa, não tem mais como ser mudado É o passado dela e ele já está escrito Se o futuro fizer parte desse passado alheio, não há o que fazer Esse futuro também já está escrito Nesse mundo mágico, a liberdade de escolha A sensação de livre-arbítrio É absolutamente ilusória As pessoas têm tanto poder para determinar seu amanhã Como uma pedra tem poder para escolher o lugar onde ela está Esse mundo, por sinal, foi desvendado em 1905 Por um funcionário público alemão E desde lá, vem inspirando algumas das teorias científicas mais radicais da nossa história Ah, só um detalhe, o nome desse tal descobridor é Albert Einstein O do lugar mágico em que o destino de todas as pessoas já está decidido E nem precisa dizer mais nada porque nós vivemos nele Para explicar a tal insanidade Eu vou trazer uma das teorias de um dos maiores físicos da história recente Conhecido como Roger Penrose E vamos embarcar com ele nesse mundo incompreensível Ou seja, vamos embarcar no nosso próprio mundo Você vive sim no mundo mágico Só não temos esse problema com jogos de futebol e vizinhos que moram no futuro Porque as distorções do tempo na realidade que a gente enxerga São, de certa forma, infinitas Mas todas as propriedades do mundo mágico estão acontecendo aqui ao mesmo tempo No fundo, nenhum relógio marca a mesma hora Ninguém vive o mesmo presente Ou como disse Einstein A distinção entre passado, presente e futuro É só uma ilusão que ainda persiste Ou uma ilusão ainda que persistente Mas qual é essa ilusão? Poucas coisas são mais concretas que a passagem do tempo A gente nasce sabendo que as horas passam No mesmo ritmo para mim e para você E que nós, de certa forma, corremos para o futuro juntos Mas isso é verdade? E Einstein descobriu que realmente não No mundo de verdade, a gente viaja pelo tempo toda hora Seu próprio corpo é uma máquina do tempo Bem menos potente do que a de Lorean Lembra do filme De Volta para o Futuro? Mas ela realmente é Einstein explicou que o tempo não é uma coisa etérea Mas exatamente ele representa um lugar Uma dimensão por onde a gente caminha sem parar Enquanto você está sentado, ouvindo esse vídeo Os segundos continuam passando E você vai acabar concordando comigo Então isso tudo é como se você cruzasse o tempo Num trem invisível exatamente nesse momento O alemão estipulou que esse trem anda a uma velocidade que pode ser medida em quilômetros por hora Exatamente 1,8 bilhões de quilômetros por hora E isso é o que determinamos como velocidade da luz E viu algo mais perturbador ainda Tempo e espaço são basicamente a mesma coisa O casamento dos dois formam uma paisagem invisível A do espaço-tempo Então agora mesmo que você possa dizer que está correndo a velocidade da luz Através desse espaço-tempo Claro que todo o 1,8 bilhões de quilômetros por hora Está sendo usado para se mover E isso é muito claro Que essa medição de quilômetros por hora da velocidade da luz Está sendo usado para mover só o tempo mesmo Mas tem um problema Para Einstein nada pode atravessar o espaço-tempo mais rápido do que a velocidade da luz Então se você corre a 1,8 bilhão de quilômetros por hora Metade do tempo Dessa paisagem não tem onde tirar a velocidade para metade do espaço A velocidade do tempo funciona que nem um banco Ele empresta quilômetros por hora para tudo que se move Mas essa ajotagem tem preço Faz seu relógio perder a velocidade O tempo começa a passar mais devagar para você E é aí que o mundo mágico de Einstein começa a dar as caras E eu vou te dar um exemplo concreto dessas coisas Sentado na poltrona Você atravessa o tempo a Exatamente a velocidade da luz 1,08 bilhão de quilômetros por hora Já que seu trem está correndo a todo vapor Certo? Isso significa que 30 segundos vão passar em 30 segundos mesmo Sem nenhum mistério Mas aí você arruma um carro potente tipo um Porsche E resolve sentar o pé na estrada Chega a 180 quilômetros por hora Só para ter um exemplo Para Einstein Isso quer dizer que você pegou 180 quilômetros emprestados lá do banco do tempo Então seu relógio fica andando mais lento Um período que durava 30 segundos Cravados Quando você estava imóvel Vai ter passado em exatamente 29,99 Enquanto a posta acelera Você freia o seu relógio Mas você freia somente o seu relógio Do lado de fora do carro A velocidade do tempo continua igual E o resultado é insólito Depois de uma hora com o pé abaixo Ou andando a 180 quilômetros por hora Você vai ter envelhecido 0,000576 milésimos de segundo a menos Do que tudo que está fora do carro Seu relógio biológico também andou mais devagar Tudo envelheceu um pouco mais rápido do que você As pessoas, as pedras, o sol, a galáxia de Adrômeda Exatamente tudo E em que lugar tudo é mais velho do que hoje? No futuro Depois de uma hora a 180 quilômetros por hora Você viaja 0,000576 milésimos de segundo para o futuro Depois de uma hora a 180 quilômetros Você vai ter viajado milésimos de segundo para o seu próprio futuro Mas aí você vai pensar Meu Deus, quantos números para chegar a tão pouca diferença? Pois é O problema é que as velocidades que a gente vive no dia a dia São pequenas demais Não dá para perceber o efeito minúsculo dela Sobre a passagem do tempo Nem astronautas que já experimentaram velocidade A 40 mil quilômetros por hora conseguiram fazer um rombo marcante no relógio deles Esse crédito dado pela velocidade da luz É realmente algo muito generoso Mas quando a velocidade aumenta muito O empréstimo começa a fazer diferença no caixa Se esse mesmo carro andasse a mais ou menos 1 bilhão de quilômetros por hora, por exemplo O seu banco de tempo entraria no que podemos dizer a beira da falência É aqui que o mundo mágico aparece de vez Assim, dessa forma Imagine que alguém esteja num bar na beira da estrada Chega um ladrão São 12h15 e o bandido está nervoso Com o revólver apontado para o rosto do cara Pronto para atirar Então você passa Com seu carro potente pela rodovia A 1 bilhão de quilômetros por hora Nesse momento Seu relógio também marca 12h15 Então, o que você enxerga pela janela quando passa pela frente do bar? O homem sendo ameaçado? Não Claro que não Os 1 bilhão de quilômetros fizeram o tempo passar mais devagar para você Lembra? Quando seu relógio marcar 12h15 Já vão ser 12h30 lá fora A velocidade maior faz seu tempo dar uma bela freada Só o seu Note bem que isso acontece só com você O do resto do mundo continuou correndo no ritmo de sempre Você foi ultrapassado pelo tempo Em outras palavras Você viajou para o futuro Então, o que você vai enxergar nessa velocidade Quando você passa em frente ao bar? Um cadáver ou um bandido preso? Seja o que for Vai ver que uma coisa Que para o homem que está com o revólver apontado na cabeça Ainda não foi decidida Esse é o paradoxo Você e o rapaz ameaçado estão vivendo o mesmo instante O momento em que os dois chamam de agora Mesmo assim, o que para ele já é futuro É uma coisa que já está gravado na memória dele Essa coisa faz parte do passado dele E dá para ir mais longe Aí você mostrou que distância muito grande Também acaba com a ideia Da existência de um agora E que esse agora seja igual para todo mundo Para alguém que está em outra galáxia, por exemplo O momento em que você ouve essas palavras Pode ser entendido como um passado distante A concepção dele sobre o que existe Nesse momento no universo Pode incluir coisas que parecem Completamente abertas para nós Como vencedor das eleições desse ano Os candidatos ainda não teriam nascido Mas na ideia dele Sobre o que acontece exatamente agora Vai estar o primeiro presidente brasileiro Do século XXII E é aí que vem o ponto crucial Se dá para dizer que nosso futuro já aconteceu Que poder a gente tem para escolher Como vai ser o dia de amanhã Onde afinal existe o nosso livre-arbítrio Ele simplesmente desaparece O universo de Einstein O da teoria da relatividade Não aceita a liberdade de escolha O jeito como nossas vidas se desdobram Do nascimento até a nossa própria morte E ele já está mesmo escrito As escolhas que ainda vamos fazer Já estão impressas no tecido da nossa realidade Tão impressas quanto as escolhas que a gente fez no passado Não podemos fazer exatamente nada para mudar nosso destino Mas se coisas como o rosto dos seus netos E o dia da sua morte estão impressas Na própria natureza Desde sempre Seria exagero pensar que em algum dia A ciência poderia usar a matemática e a física Para prever tudo o que aconteceria com a gente Tudo e muito mais E é claro que isso não teria como Mesmo que cada evento no futuro seja baseado Numa fórmula matemática já determinada E é o que eu acredito Não daria para a gente saber Quais fórmulas são essas Antes que os próprios eventos acontecessem Mas se você pensar desse jeito Tudo é determinado? Tudo já está escrito? Não exatamente Existe um mundo mágico Onde o tempo e o espaço não fazem sentido Um jogo de futebol por exemplo Lá seria mais bizarro Do que o imaginado pelo mundo de Einstein É o que chamamos de universo paralelo Ou mundo paralelo Onde cada uma dessas cópias de você Chega ao gol por um caminho diferente Mas é aí que vem o pior Nenhum torcedor consegue ver esse milagre de multiplicação Cada um enxerga um único jogador Dando uma única arrancada E agora a bomba disso tudo Nosso mundo também funciona desse jeito Mas só na escala das coisas absurdamente pequenas Os da partículas subatômicas Sub mesmo Se um átomo fosse do tamanho da terra Um elétron não seria maior que uma bola de futebol A realidade de partículas que nem o elétron A da física quântica Segue uma lógica que não faz sentido Aqui no mundo das coisas grandes Tudo vive em um monte de lugares ao mesmo tempo Se você fosse uma partícula subatômica Teria cópias de você vivendo em Nova York, Paris Plutão, em outro planeta Aqui mesmo no Brasil Vocês estariam em lugares diferentes Mas seriam a mesma pessoa Com a mesma consciência Isso só não acontece porque As bizarrices que acontecem no universo quântico Não existe no mundo das coisas maiores A dos átomos inteiros A de moléculas A de planetas É como se uma nuvem de cópias Fantasmas das partículas Fosse esmagada pelo peso das coisas grandes Essa nuvem afinal É o que há de mais delicado E indeterminado no próprio mundo Os próprios equipamentos usados Para detectar partículas Eles acabam com ela E tudo que os cientistas conseguem ver Quando tentam olhar para essa nuvem de cópias Fantasmas É uma partícula solitária Essa sobrevivente aparece em qualquer parte da nuvem Num lugar impossível de prever E os seus clones Exatamente os seus clones E somem Como se tivesse sido Só parte de um sonho Que aconteceu dentro do seu próprio cérebro Ou não Muitos físicos ainda Acham que o mundo É tão onírico Quanto subatômico Para eles Quando alguns pesquisadores Tentam olhar as infinitas partículas E só conseguem ver Uma única partícula Porque as outras Simplesmente evaporaram E é que eles chegam a conclusões De que existem diversas cópias de você Num universo paralelo É exatamente o que diz A teoria dos mundos múltiplos Moldada pelo físico americano Hank Everett Em 1954 Ele diz que se a partícula solitária Que surgiu daquela nuvem de clones Pode aparecer aqui ou ali Você também pode E uma versão de você Vai encontrar uma partícula diferente Em um universo alternativo Outra em um segundo universo Encontra ela lá Uma terceira lá Sem limite nenhum Não existe um limite Pré-determinado Para essas coisas A ideia é que a gente vive Numa infinidade de universos Cada um Com uma realidade particular Ou uma realidade diferente E um conjunto desses cosmos Pode ser chamado de multiverso Como é descrito hoje Essa palavra da moda Multiverso Um lugar onde Tudo o que pode acontecer Vai acontecer Tudo mesmo Vai acontecer nesse lugar Se você encontrou alguém Atraente Por exemplo Numa festa E não teve coragem De puxar a conversa Pode ter certeza Que em algum universo paralelo Uma cópia de você Chegou lá E levou talvez um fora Num terceiro Talvez A cantada Deu certo Num quarto mundo paralelo Vocês se casariam E por aí vai Não existe uma contagem De quantos universos paralelos Pode existir E dessa forma A vida também seria Infinita A relatividade Não é compatível Com o livre Arbítrio das pessoas Um futuro aberto Para qualquer coisa É justamente O que a teoria Da relatividade Não aceita Nem a relatividade Nem qualquer outra Teoria Em que a decisão Leva a um só resultado Isso não pode De forma alguma Ser comparada Com o livre Abito Já no multiverso Com seus inúmeros mundos Não teríamos esse problema Bom O que ninguém imagina É como a liberdade De escolha Funcionaria Nesse cenário Sem bater de frente Com Einstein Uma hipótese Disso tudo Seria Que nós Pularíamos Entre um universo E outro Ou um universo E outro paralelo Para que uma decisão Fosse tomada Em um deles O certo É que os conceitos De identidade pessoal E de livre-arbítrio Teriam de ser Interpretados Num contexto Mais amplo Já que infinitas cópias De você E de mim Estariam espalhadas Por um universo paralelo Bem A prova final Disso tudo É que a teoria Está aí E ela é bonitinha Mas cadê a prática Disso tudo Bom O jeito mais variável De tentar provar Que o universo paralelo Existe mesmo Segundo Os apoiadores Da própria teoria É verificar Se outras formas De matéria Se comportam De um jeito Tão bizarro Quanto as partículas Subatômicas Pelo menos Nas observações Feitas Num laboratório Ou seja Ver as coisas Realmente grandes Também pode ficar Em vários lugares Ao mesmo tempo Para alguns Isso seria como Fazer as cópias Que moram Em outros cantos Do multiverso E elas Apareceriam ali Por alguns segundos Mas Deixaria claro Que a nossa identidade Pessoal Pode mesmo Se repartir Por uma infinidade De universos paralelos Não faltam tentativas De fazer algo assim Caso a natureza Seja completamente Determinada Como diz A nossa própria Realidade Ela certamente Não é computável E você que está Me ouvindo De que lado Que você fica Toda liberdade De escolha Do mundo Está aí Para você decidir Ou Talvez não Deixar isso tudo Para lá Ou achar Que isso tudo É teoria Ou loucura Da cabeça Dos físicos Que estudam isso Muito obrigado Por assistir esse vídeo Sejam todos Sempre bem-vindos Ao nosso canal Simples e Direto Um abraço E até a próxima E até a próxima Tchau